Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Você pega no brinco, eu pego, eu pego na tampa Você pega no brinco, eu pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega Uma troca de favores, então vem no pega Enda, 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 enda DEM 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 Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no brinquedo, eu pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Enda, 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 end Uma troca de favores, então vem no pega pega Uma troca de favores, então vem no pega pega Sempre quero brincar dum-do aqui ou na tickets Sempre quero brincar dum-do tenten am and am and am and you the 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 Troca de favores, então vem no PHP 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 A troca de favores, então vem no pega-pé Ten, 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 ten End up, end up, end up, end up, end up, end up, end up Uma troca de favores, então vem no pega-pega 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Você pega no brinco, eu pego na tua mão Você pega no brinco, eu pego, pego, pego Você pega no brinco, eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega, pega Tem, 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 tem Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Você pega no brinco, eu pego na tua mão Você pega no brinco, eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Demp, 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 demp em PatrikastiSource, Rizistôs,ango PatrikastiSource, Rizistôs,ango S الم đó pero 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 your Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua mão Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Tem, 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 tem Pega, 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 pega Tem, 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 tem Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua mão Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Tem, 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 tem Tem, 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 tem Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no 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 pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega E assim eu quero um pinduludo, você que não c avoided E assim eu quero um pinduludo Bem, bem . mamãe Kur лучше, deixa tudo Uma pode desafios, então vem no pega A troca te favoriza, então vem no pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega A troca te favoriza, então vem no pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega 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 A troca te favorece, então vem no pega A troca te favorece, então vem no pega A troca te favorece, então vem no pega Uma troca te favorece, então vem no pega Você vai pegar no brinquedo, eu pego, eu pego Você vai pegar no brinquedo, eu pego, eu pego A troca te favorece, então vem no pega A troca te favorece, então vem no pega Enda, 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 enda Enda, 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 end Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no brinquedo, eu pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua boneca Uma troca de favores, então vem no pega-pega Then, 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 then END UP, END UP, END UP, END UP, END UP, END UP END, 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 END... Agora, nós, jáuskapas, não se vejo Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Que sempre a子, então vem no clear Que sempre a子, então vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega A CIDADE NO BRASIL 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 Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você vai pegar no brinquedo, eu pego na tua boneca Você vai pegar no brinquedo, eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Não, 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 não Não, 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 não Uma troca de codisro Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no 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 pega Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinco e eu pego, eu pego na tabula Você pega no brinco e eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinco e eu pego, eu pego na tabula Uma troca de favores, então vem no pega-pega E aí 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 Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinco e eu pego, eu pego na tabula Você pega no brinco e eu pego, pego, pego E aí Um,なん thought you based off Do e-do-do-do A troca te favorece, então vem no pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Você vai pegar um brinco, então eu pego Eu pego na tua boneca Você vai pegar um brinco, então eu pego Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega Pega, pega Uma troca de favores, então vem, não pega olha como é que eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei A droga te favoriza, então vem no pega TEM, 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 TEM TEM, 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 TEM Uma droga te favoriza, então vem no pega, pega Uma droga te favoriza, então vem no pega, pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua boca Você pega no brinquedo, eu pego, pego, pego Uma droga te favoriza, então vem no pega Uma droga te favoriza, então vem no pega Você pega no brinquedo, eu pego na tua boca Uma droga te favoriza, então vem no pega TEM, 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 T Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você pegou no brinco, então eu pego na tua boca Você pegou no brinco, então eu pego, pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Tem, 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 tem Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega A serapa de favores, então vem no pega A serapa de favores, então vem no pega Uma troca de favores, então vem no pega A troca te favoriza, então vem no pega Tem, 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 tem Tem, 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 tem A troca te favoriza e da Uma troca de favores, então vem no pega, pega Uma troca de favores, então vem no pega, pega Sempre ganando um brink-стédo, top Covid Declar Sempre ganando um brink-tédo, back up Bang Bang I'm out of house, please, don't go A droga te favoriza, então vem no pega Outro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.